E nesta noite de domingo, realmente com bastante alegria, toda a população canidense se reuniu no bairro de Santa Luzia, ao entorno da praça que contém a igreja da comunidade, para fazer um grande show mariano que já está virando tradição na comunidade. Conversamos um pouco com alguns representantes, coordenadores, responsáveis, que realizaram com bastante alegria essa noite no bairro de Santa Luzia. Realmente lucra para a gente, nossa comunidade, é um momento muito forte de evangelização, o nosso show mariano. E nós tentamos passar para as pessoas que estavam aqui a sua alegria, as canções de Nossa Senhora que tocam o coração. Tenho certeza que as pessoas saíram daqui evangelizadas, levando essa mensagem, essa catequese que a gente quis passar para a comunidade. É uma emoção muito grande para mim poder coroar Nossa Senhora. Eu fico muito feliz, muito grata pelo convite e eu espero ter outras oportunidades, porque eu amo Coroa Maria, adoro servir para ela e amo cantar ela. Nossa, é uma emoção muito grande. Eu sou muito agradecida a Deus pelas oportunidades que tem dado para mim e agora que ela está tendo também. Então só o meu coração, só gratidão. Eu fico morrendo emocionada, mais do que a menina. É um mês bem extenso, de muito trabalho, que a gente tira tempo de onde não tem tempo. Mas para Deus a gente sempre tira aquele momento e para a mãe de Deus também. E aproveitar também o espaço para agradecer a tantas pessoas que, querendo ou não, estão envolvidas na realização desse show mariano na Santa Luzia. Sem dúvida. A gente não faz um mês de maio sozinho, a gente não dirige uma comunidade sozinha. A gente é um grupo que se ajuda entre si. Eu, enquanto coordenadora, eu sou o mínimo dos mínimos. Eu não seria, não faria isso tudo se não fosse as pessoas que estivessem ao meu redor. As pessoas, as pastorais, os movimentos, todos eles têm sua importância dentro da comunidade. E no mês de maio não é diferente. Eles todos se doam. E o mês de maio é uma festa no Canindé, na nossa comunidade. E eu fico muito feliz em ver que essa tradição, as pessoas estão voltando a realizar essa tradição no mês de maio. Que, de uma certa maneira, esfriou um pouquinho. Mas o povo está resgatando a fé. E Nossa Senhora é tudo. Para mim, eu sou uma devota de Nossa Senhora. Para ela, para mim, ela é aquela intercessora. Quando a gente pede, o filho dela atende de qualquer jeito. Foi realmente uma experiência, um momento de fé. Realmente um momento de grande festa na comunidade. Eu posso dizer que, como fazendo parte da comunidade, o coração se enche de alegria em conseguir mais um ano realizar esse show mariano, que já está virando tradição no bairro. E que o povo, a população, os devotos da comunidade, já esperam ansiosos por esta festa. Tenho plena certeza que, durante esse mês de maio, a gente conseguiu fazer uma cobertura um pouquinho desse mês que se torna o Canindé, Mariano e toda a região louva a Nossa Senhora. Espero ter tentado e ter conseguido levar aí para você que nos acompanha, este mês de maio, levado um pouquinho desta devoção. As mais Ednaldo Pinheiro, eu sou Lucas Martins, retornando para os estúdios.